Estamos em frente às ruínas de São Miguel, Patrimônio da Humanidade, desde 1983. Essa igreja-catedral foi construída pelo padre Antônio Sepp, junto com os índios Guaranis, nos anos de 1735 a 1945. Este ano está comemorando 280 anos do início da sua construção. Então, as cinco curiosidades maiores que a gente tem sobre as ruínas, eu posso destacar o tamanho da igreja. Mede 70 metros de comprimento e a torre chegou a ter 25 metros de altura. Enquanto que as pedras foram trazidas de 20 quilômetros daqui, puxadas por carroça depois. Não se usou cimento e areia na construção da igreja. Era tudo colocado uma pedra em cima da outra, sob encaixe perfeito, que não se precisou massa. As paredes são muito largas. Todo dia tinha 100 pessoas, 100 Guaranis, trabalhando com os padres. O padre tinha preparado mil índios operários para serem marceneiros e carpinteiros e dividiu-os em 10 grupos. Portanto, cada dia um grupo, alternando, trabalhava com ele. A segunda torre, que não está construída ainda, era para ser um observatório astronômico, que não conseguiram concluir devido à Guerra Guaranítica, que se abateu em 1750. Ariqua Maricentã Maricentã A CIDADE NO BRASIL